Falei pessoal do BaseFox Tavos, nós vamos jogar Two Dots É isso aí, vamos jogar Two Dots Bora lá, Dots Espera que eu ia chegar aqui, que parece um jogo de... Tipo Candy Crush, de ligar os pontos, mas vamos ver E tá em clima de Halloween Sei lá se você já passou o Halloween, eu sei que dia é o Halloween, acho que é no dia 31 de outubro, né? Sei lá que dia é o Halloween Mas enfim, bora lá, Two Dots Quando você ganha um nível, cada jogada extra vale 100 pontos Ok Bem-vindo ao Two Dots, pra ligar aqui os pontos As ligações podem ter qualquer formato, ok Mas não diagonais Ah tá Brilhante, você está pronto para o seu primeiro desafio Nível 1, objetivos 15 azuis, 15 vermelhos e 15 amarelos em 20 jogadas, ok Aqui 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 Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 nossa Ah, tá bem fácil Nossa, só sobrou uma jogada Me ferrei Tem que ser Ih, não valeu na diagonal Não deu Faltava um vermelho Um vermelho e eu não consegui Mas tudo bem Vamos lá, vamos jogar de novo Continuar Firmes e fortes Tá Agora não vou ter como reclamar Aê, brilhante Foi em 6 jogadas Sobraram 6 jogadas E eu consegui Yes Consegui Continuar Two dots Quer mais que eu não disposto em ganhar medalhas de ouro? Tente bater nisso Não consegui ler, mas tudo bem Nível 2 15 verdes 15 amarelas 15 vermelhas E 15 azuis Bora lá E agora tem Agora tem Verde Mas agora em 30 jogadas Então O número aumentou O número de ganhar Acho que tá mais fácil Agora Eu acho Em teoria Ih, mano Faltam Algumas azuis Tá Agora falta só verde Espantoso Consegui fácil Facinho Continuar Nível 3 Agora são 50 Vermelhas 50 azul E 50 amarelas É legal, né? É um negócio de jogo Bem da hora Bora lá então, né? Pronto para aprender um truque secreto? Sim Tente fazer um quadrado vermelho Deu Fantástico Todos os pontos vermelhos sumiram Tá bom Passa mais quadrados Tá Calma Recente trabalho Em casa de dúvida Faz quadrados Ok Objetivo 3 Objetivos 50 Vermelhas 50 azul E 50 Amarelas Em 20 jogadas Caramba Não sei se eu consigo não Mas enfim Bora lá então Ali já me mostrou um quadrado aqui Não vai ficar me mostrando não, mano Tem muita aqui, mano Tem muita coisa Tem muita azul também Nossa, tenho 7 jogadas Ah, vai dar certinho, mano Deu Aê Ah, esse também estava fácil Ele espalhou várias de cores Tinha muito azul Muito amarelo Muito vermelho Então fica fácil Tá, deu Agora é o meu próximo, mano Esse jogo é viciante É legal, mano Você fica na esperança de De terminar logo Nível 4 15 roxas 15 vermelhas 15, é Verdes E 15 amarelas Sumiu o azul então, mano Bora lá E quantas jogadas Você quer isso Peraí que eu tenho 35 Ah, então é fácil, mano Tá, faltam uns vermelhos Tudo bem Pronto, deu Nossa, ainda sobrou Muitas jogadas Gostei esse jogo Porque é um jogo Viciante Você fica na esperança De conseguir mais, né De zerar mais fases E não tem propaganda Pelo menos, pelo menos Pelo menos por enquanto Não rolou nenhuma, né Nível 5 agora 20 roxas 20 azuis 20 verdes E 20 amarelas Vamos ver O que que dá Bora lá Em 26 jogadas Tá bom E mudou também O tabuleirinho Vamos dizer assim Tá, falta amarela Nossa, falta muita roxa Tá, deu Deu, mano Deu Aê Jogo legal, mano Tá, é viciante Provavelmente eu vou continuar Com ele aqui no meu celular Mas eu vou acabar o vídeo Por aqui Até porque é um joguinho Meio fácil Meio bobinho E também Ficar fazendo um vídeo Bem Um longo vídeo Um vídeo de 12 minutos Isso daqui Acabou ficando chato Então esse é o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau